Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Com o primeiro domingo da quaresma que celebramos anteontem Começamos no lugar certo No deserto em que o Senhor Jesus experimentou O mais profundo da realidade humana Indicando-nos o caminho para vencer a tentação Diante dele e com ele Renovemos a fé professada na graça do batismo Tenhamos diante dos olhos toda a nossa vida Para encontrar a história concreta de amor Com que Deus edifica a nossa vida Recordemos a maravilhosa história de salvação Vivida pelo povo escolhido O livro do Deuteronômio Oferece as normas para o culto a ser prestado ao Senhor Depois da entrada na terra prometida Assim falou Moisés ao povo O sacerdote receberá de tua mão a cesta E a colocará diante do Senhor Então declararás diante do Senhor teu Deus Meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito Com um punhado de gente E ali viveu como estrangeiro Mas ele tornou-se um povo grande, forte e numeroso Então os egípcios nos maltrataram e oprimiram Impondo-nos uma dura escravidão Clamamos então ao Senhor Deus de nossos pais E o Senhor ouviu nossa voz, viu nossa opressão Nossa fadiga e nossa angústia O Senhor nos tirou do Egito com um forte braço estendido No meio de grande pavor com sinais e prodígios E nos introduziu neste lugar Dando-nos esta terra onde corre leite e mel Agora, pois, trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor E depois de depositar os frutos diante do Senhor teu Deus Tu te prostrarás diante dele O povo de Deus, tendo chegado à terra de Canaã Onde corre leite e mel Celebra a festa das colheitas Levando os primeiros frutos de seu trabalho Era oportunidade privilegiada para a renovação da fé Desenvolvida pela recordação do que Deus fez em sua história Arameu errante é a condição de abandono e perigo Pois este povo forte e grande conheceu a opressão e a humilhação Mas Deus ouviu suas súplicas Interveio com imenso amor O povo entrou na terra da promessa E todos os anos professa sua fé Ao entrar no santuário Trazendo o melhor de seu trabalho Um só e mesmo Deus conduziu seu povo E deu-lhe de presente a terra A fé professada está sempre em movimento O povo entrou na terra prometida E a cada ano entra no santuário A resposta do povo a Deus é a profissão de fé E a oferta dos bens Acompanhada da ação de graças A confissão de fé A confissão de fé atesta que nossa existência De verdadeiros errantes pelos caminhos da vida Com detalhes algumas vezes até assustadores Do contato com o amor de Deus Acolhendo sua misericórdia infinita Nascem então algumas atitudes A serem assumidas por nós Nesta quaresma E o que ele comunica hoje Querido irmão, querida irmã É a proposta que faço No retiro popular Para esta primeira semana O que deixa em seu coração? Que não nos esqueçamos De que Deus perdoa seriamente e completamente Desconfiar do seu amor Faz mal ao corpo e à alma Nesta primeira semana da quaresma Façamos um pacote bem embalado Com os laços da misericórdia A ser entregue No regaço do coração de Jesus Que nenhuma lembrança nos perturbe Pois nos entregamos Aquele que nos conhece Mais do que nós mesmos Ao relembrarmos nossos passos errantes Recordemos a grandeza do amor de Deus Cuja obra redentora nos resgatou E nos aproximou de sua graça E nos trouxe para a sua própria casa Que é a igreja A igreja É o lugar da reconciliação e da paz Para todos os filhos amados do Senhor Sim, a igreja é casa de filhos E não de escravos E nossa fé cristã Tem o seu centro no acontecimento Da paixão, morte e ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Recordar é viver E nós recordamos o mistério de Cristo E o tornamos presente na celebração da Eucaristia Ocasião para experimentarmos O intercâmbio de dons Entre o céu e a terra É o lugar da manifestação do amor de Deus Que se espalha entre nós Eu proponho que durante esta primeira semana da quaresma Muitas vezes E se lhe for possível Ir a um lugar onde exista uma porta santa Nós temos na catedral E na basílica de Nazaré Que você passe por essa porta santa Diante de Jesus sacramentado Faça sua profissão de fé Reze o credo Procure o sacramento da penitência Participe da santa missa Por que fazer tudo isso? Porque estão abertas as portas da misericórdia Vivemos o jubileu extraordinário da misericórdia O pai das misericórdias Enviou seu filho amado ao mundo E derramou a unção do Espírito Santo Para a festa da reconciliação Que tem na trindade santa Sua fonte e realização Abre-se nesta semana a porta da quaresma Proclamamos a necessidade da penitência Pois pelo doloroso mistério do pecado Pesa um sinal de condenação sobre a humanidade Graças ao amor misericordioso de Deus Não há pecado por maior que seja Que não possa ser perdoado Nem pecador que seja posto de lado Todas as pessoas que se arrependerem Serão recebidas por Jesus Cristo Com perdão e imenso amor Diante de tamanha bondade Cabe-nos responder com a sinceridade Da vivência quaresmal O pregão bíblico da penitência É o convite para que sejamos dispostos a morrer Para o homem velho E viver a quaresma Recolhendo-nos os exércitos do coração Do qual tomamos consciência das tentações E da estrada para vencer estas tentações A igreja aprendeu e ensinou no correr dos séculos A importância do tempo como oportunidade da graça de Deus Através do que chamamos ano litúrgico Com o qual percorremos o ciclo dos mistérios de Cristo Colhendo todos os dons dos presentes que nos são oferecidos Temos necessidade de ouvir em cada quaresma O brado dos profetas Que levantam a voz para nos despertar E dos profetas do nosso tempo Acolhamos, pois, o convite do Papa Francisco A prática da misericórdia Vivamos este tempo de quaresma Como um percurso de formação do coração Ter um coração misericordioso Não significa ter um coração débil Quem quer ser misericordioso Precisa de um coração forte Firme Fechado ao tentador Aberto para Deus Um coração que se deixa impregnar Pelo Espírito Santo No fundo Um coração pobre, simples Um coração que conhece as suas limitações E se gasta por Deus E pelo serviço dos outros Este é o clima com que queremos viver Esta primeira semana da quaresma Ajudados que estamos Pelas indicações do retiro popular Que a nossa arquidiocese oferece Não só para os fiéis de nossa região Como também para o Brasil inteiro Permaneça conosco, irmão e irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esses dias o Papa Francisco Desde a última sexta-feira Realiza uma viagem apostólica de grande significado Saiu sexta-feira de Roma Fez uma escala em Cuba Onde se encontrou Com o patriarca da igreja ortodoxa russa E depois seguiu para o México Quando saiu de Roma Ele disse que queria Estar diante de Nossa Senhora de Guadalupe Confiar na intercessão da Virgem Maria Para o exercício da sua missão De pastor da Igreja Universal Nós acompanhamos o Papa com muita alegria Há poucos dias aconteceu em Roma Uma peregrinação que conduziu A Basílica de São Pedro As relíquias de São Padre Pio E de Padre Leopoldo Mandicá Um jornal italiano naquela ocasião Colocou uma manchete da seguinte forma A Idade Média voltou A história das relíquias Os restos mortais dos santos E alguém fez uma pergunta Ao Frei Raniero Cantalamessa A respeito deste assunto Veja a resposta que ele deu A Idade Média voltou Poderia também significar que voltou São Francisco O grande São Francisco era da Idade Média Não creio que alguém fosse contrário Se tivéssemos outros São Francisco hoje Portanto dizer Idade Média é uma coisa ambígua Pois a Idade Média pode ser também E é uma coisa muito positiva Muito bonita O que dizer disso? Certamente a piedade popular tem características Que não são feitas para o gosto Afinado e refinado e culto E muitas vezes secularizado do nosso tempo Porém Desprezar o que o povo ama É um insulto ao povo Não podemos recorrer ao povo Toda vez que se discute alguma coisa Como fazem os políticos Que sempre se referem ao povo Tudo é popular Os partidos populares A voz do povo Achando que sempre é a voz de Deus E depois Quando o povo se manifesta Como neste caso Então o povo é considerado provinciano E até medieval Creio que Exista uma certa presunção Em tudo isso Um desejo de colocar-se acima de tudo É claro que é preciso educar A piedade popular Mas gostaria que fossem Suficientemente simples Para poder imitar essa gente Que tem aquela confiança Imensa em Deus E também Na intercessão dos santos Como corre pelo nosso tempo Uma série de observações Que não são muito positivas Fazem observações a respeito do Papa A respeito da devoção das pessoas Colocam títulos de conservador Em movimento A, B ou C E as pessoas se colocam Assim como se fossem Uma cátedra Para julgar a todos Vejam Continua a conversa Do Padre Pio Ou a respeito do Padre Pio E do Frei Leopoldo De Mandicá Da parte De Frei Raniero Canta-la-Messa Padre Pio e Padre Leopoldo Dois santos da misericórdia Dois santos da misericórdia Muito diferentes É o rosto da misericórdia Que se manifesta De vários modos Frei Raniero Sim A santidade se mostra De acordo com a personalidade De quem administra A sua própria vida São Padre Pio E São Leopoldo Mandicá Eram diferentes Mas os dois convergentes No sentido de que O Senhor Usava o caráter De cada um Para obter os frutos Que queria Padre Leopoldo Era brando Generoso Muito bom Acolhedor Com todos De tal modo Brando Que alguns Criticavam Por isso Por outro lado Padre Pio Pelo contrário Se sabe que Muitas vezes Era brusco No acolhimento Aos penitentes Algumas vezes Os mandava de volta Inclusive De modo Ríspido Sem absorvição A meu ver Existe uma explicação Para além Do caráter Do Padre Pio Ele tinha O dom místico De saber Pescrutar Os corações Ele Lia Os corações Entrava No coração Das pessoas Pessoas que Depois Eram induzidas A refletir melhor A ser menos Superficiais E a não Ir ali Somente Para ver O Padre Pio A maioria Depois retornava Para se confessar Com outras disposições Nós sacerdotes Precisamos imitar O Padre Pio Sobretudo Na sua Na sua Heróica Dedicação Por dia Por dia No confessionário Não significa Apenas Ouvir Os pecados Das pessoas Mas é um mundo De sofrimento Que recai Sobre o sacerdote A humanidade Sofredora Ensanguentada Que vai ali Pedir misericórdia E o sacerdote Deve despojar-se De si mesmo Se ele está Cansado Se faz calor Dentro do confessionário Se faz frio Para ouvir As pessoas É um verdadeiro Martírio E creio Que esses dois Santos Espiritualmente São mártires Da confissão E aí chega O Frei Raniero Canta na Messa A uma pergunta Que lhe fizeram Sobre o Papa Justamente porque Nesses dias Muitas pessoas Criticam também As atitudes Do Papa Há 36 anos O senhor É pregador Da casa pontifícia Em que o Papa Está mexendo Com a igreja Alguns tem dificuldade Para acompanhá-lo Resposta Todos tem dificuldade Eu também Porque Tudo isso Nos pede Um passo Que não é cômodo Conheci o então Cardeal Bergoglio Antes de ser eleito Papa Fiquei impressionado Com a sua humildade A simplicidade Mas agora Eu vi o que há Por trás Um homem de Deus Um dom imenso Para a igreja O Papa Francisco Está nos encaminhando Nas pegadas Do Evangelho Não há dúvida Alguma sobre isso Outra pergunta O que o senhor Diria Aqueles católicos Que tem dificuldade Para acolher a mensagem De Francisco Diria que não se deixem Impressionar Sobretudo por parte Dos meios de comunicação Leigos Mostram do Papa Somente algumas coisas Que consegue entender Que são coisas Talvez muito secundárias Não partilham Sobretudo a fé profunda Do Papa E isso muda tudo Evidentemente Aquilo que acolhem É distorcido Já de início Porque não partilham As motivações do Papa Portanto Ao invés De ater-se Ao que dizem os jornais É necessário Ver aquilo que o Papa Faz e diz Autenticamente Então se darão conta De que existe Uma continuidade Perfeita Entre aquilo que Prepararam os Papas Precedentes E o Papa Francisco Ele tem a força E a coragem De superar os obstáculos E de passar A realização Daquelas coisas Que todos Já de há muito tempo Viam como necessárias Fazer Que preciosidade Eu trouxe Essas respostas Do Frei Raniero Justamente Para ajudar Nos a acompanhar Durante esses dias Com a nossa oração A visita do Papa A América Latina Desta feita Indo ao México E agora vamos A algumas perguntas Que nos enviaram Primeira vem de Maria de Lourdes Ferreira Da Paróquia Santa Cruz Nossa Senhora Em suas aparições Recebia um nome Referente ao lugar Mas também sabemos Que ela recebeu o nome De Imaculada Conceição Pergunta O que significa Conceição? Conceição Concepção Dogma da Imaculada Conceição Quer dizer que Nossa Senhora Foi concebida Sem o pecado Original Ela foi Preparada Em vista Dos méritos De Cristo Justamente Para ser A Mãe de Deus O dogma O dogma Da Imaculada Conceição Foi proclamado Oficialmente No século XIX Pelo Papa Pio IX Mas já Vinha Como parte De todas As convicções Da igreja Desde os primeiros Tempos Proclamar o dogma Da Imaculada Conceição Foi fruto Também De uma verdadeira Pressão Do povo de Deus Que dizia Ao Papa Essa é a nossa fé É aquilo que nós Realmente temos Como convicção Há poucos dias Celebramos o dia De Nossa Senhora De Lourdes Quando a Virgem Maria Apareceu em Lourdes Ela disse A Bernadette Eu sou A Imaculada Conceição Aquela que foi Concebida Sem pecado Próxima pergunta É de Vânia Quadros Também da Palavra Santa Cruz Jesus foi batizado Por João Batista Qual a relação Entre o batismo De Jesus Realizado por João Batista E o batismo atual Tanto de crianças Quanto de catecúmenos João Batista Pregou E realizou Um batismo De conversão As pessoas Passavam pelas águas Como sinal De que queriam Se preparar Para a chegada Do Messias Penitência Para preparar A chegada Do Messias O batismo Cristão De jovens Ou adultos Foi nosso Senhor Que instituiu Está no capítulo 28 Do Evangelho De São Mateus Que os apóstolos E a igreja Receberam a missão De ir pelo mundo inteiro Proclamando o Evangelho Ensinando a observar O que Jesus disse E batizando a todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo O batismo De João Batista É uma coisa E Jesus Que quis entrar Naquela fila Dos pecadores Quando chega João disse Eu que tenho que ser Batizado por você E Jesus Por enquanto Deixe como está Mas não é a mesma Realidade São duas realidades Diferentes Batismo em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo É o batismo cristão Instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo Próxima pergunta É de Vander Nobre Qual é a visão Da igreja Relacionada As pessoas Que às vezes Elas Cometem um erro De colocar Maria Acima de Jesus Qual é a visão Que a igreja Tem relacionada A esses tipos De erro Que às vezes As pessoas cometem De decorrer Primeiramente A Maria Colocando ela Como Primeiro Primeiro ponto E depois Jesus Eu gostaria de saber Qual é a visão É E o conselho Que a igreja Deixa para essas pessoas Que às vezes Cometem esse erro Vander Vamos acertar Um pouquinho As coisas Para que elas Fiquem muito claras Lá nas bozas De Caná Aquelas pessoas Foram a Nossa Senhora E disseram Eles não tem mais vinho Acabou o vinho E ela foi repetir Falou a mesma coisa Com Jesus A delicadeza Feminina E materna De Maria Descobriu Que tinha acabado O vinho Da festa Capítulo 2 Evangelho de João As pessoas Conversaram Com Nossa Senhora Ela não parou Em si mesma Mas conduziu As pessoas A Jesus Todas as vezes Que nós nos dirigimos A Maria Como eu posso Me dirigir a você Dizer a você Reze por mim Ou você Dizer a mim Eu posso também Dizer a Nossa Senhora Reze por mim Até porque nós Acreditamos na vida Eterna E acreditamos Que a pessoa Que morreu Já está lá Junto de Deus Então Ela pode rezar Por nós Maria Nunca deixa as pessoas Paradas nela Sempre remete A Jesus Leva as nossas Necessidades A Jesus Porque Jesus É que é Deus Eu recomendo Que as pessoas Acorram sim A Nossa Senhora E muito O Papa Antes de sair Para o México Diz que ia ao México E queria estar Junto com Nossa Senhora E pedir que ela Proteja a igreja E fez isso Com muita felicidade Com muita segurança Ninguém pode colocar Nossa Senhora Na frente de Jesus De jeito nenhum Porque ela é mãe Quem é Deus É Jesus Cristo Então a responsabilidade Nossa É buscar Jesus Cristo Como Senhor De nossas vidas Escolhê-lo Ser discípulos dele E Maria Que é mãe Companheira Amiga Discípula de Jesus Ela nos ajuda A viver cada vez Mais perto dele A última pergunta De hoje É de Maria de Lourdes Ferreira Da Paróquia de Santa Cruz O último Conselho Vaticano II Foi promulgado Em 1965 Pergunta Quando se convoca A um concílio? Nós temos uma ideia Ou uma expressão Chamada Concílio Ecumênico Concílio Ecumênico É quando o Papa Sucessor de Pedro Convoca Todos os bispos Do mundo inteiro Para Tratar as questões Da fé Ou as questões Pastorais Então O último concílio Convocado Nessa característica Chamou-se Concílio Ecumênico Vaticano II Por quê? Porque a reunião Aconteceu lá no Vaticano No século XIX Tinha havido um concílio Chamado Concílio Ecumênico Vaticano I Certo? Então nós tivemos Vários concílios Na história da igreja Como também Houve concílios Regionais Concílios de Ocesanos Concílios de uma área Mas concílio Ecumênico Quer dizer O concílio Que reúne A igreja toda O Papa Pode convocar Um concílio Mas o Papa Sabe Que No nosso caso Nós já estamos Há 50 E quase 51 anos Do encerramento Do concílio Vaticano II Ainda temos Muitas coisas A colocar em prática Do próprio concílio Por quê? O concílio Sabemos que ele tem Assistência do Espírito Santo Então ele fala De coisas que vão ficar Marcadas Profundamente Na igreja É assim que nós Temos a certeza De que nosso Senhor Conduz a sua igreja Ele a leva Para a frente Afim de Viver com fidelidade A sua missão Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém Amém